A história que eu vou lhes contar não é um conto de fantasia, embora envolva lobisomens, demônios e coisas muito piores. Isso aconteceu comigo e meus dois irmãos em um rigoroso mês de dezembro de 1858, próximo ao vilarejo de Wolvesville, ao norte do Canadá. Pai Nosso que estás no Céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa... Assim na terra, como no Céu, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem... Não! 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 Legenda Adriana Zanotto